Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. Temos o prazer de nos conectar com você e com todos vocês. Estamos muito entusiasmados em compartilhar com vocês a seguinte transmissão, porque sabemos o quanto todos vocês se preocupam com o avanço da consciência coletiva humana. E temos boas notícias. Vocês ultrapassaram um ponto de inflexão aí na Terra com os despertares em massa que vem ocorrendo e, como resultado, agora vocês estão prontos para mais downloads, mais ativações, mais sintonizações, mais atualizações. Mais de tudo que vocês têm pedido como indivíduos, como um coletivo desperto, e como a totalidade do coletivo humano. A humanidade demonstrou compaixão suficiente para trazer outra enorme onda de energias que permitirá àqueles de vocês que estão abertos manter-se em um estado de alta vibração. mesmo quando muitos de seus companheiros humanos estão decidindo ficar em um estado de vibração inferior porque eles acham que ainda precisam. Vocês, sem dúvida, viram muita raiva, medo e ódio se manifestando em seu mundo ultimamente, e alguns podem até ter se sentido tentados a seguir esses caminhos, para explorar, para ver se esses caminhos têm ou não algo de valor. E quer tenham caído ou não naquela toca do coelho, vocês certamente têm visto traumas e tragédias suficientes em seu mundo para abrir seus corações ainda mais, sentir empatia, sentir compaixão e oferecer sua energia de cura aos humanos o quais nunca se encontraram, e podem nunca se encontrar. Este é um momento em que o seu mundo ficou ainda menor, e vocês têm se conectado uns aos outros de maneiras que nem poderiam imaginar há 30 ou 40 anos atrás. Mas agora se sentem muito mais conectados com outras pessoas que vivem do outro lado do planeta, porque vocês abriram seus corações e se permitiram sentir essa simpatia, essa tristeza e todas as outras emoções que surgiram por causa do sofrimento que sabem que outros estão suportando e têm suportado. E foi isso que vocês inclinaram a balança para a humanidade. Tem sido sua gentileza? Tem sido a sua disposição de se preocupar com os outros que não se parecem com vocês e que não são nada como vocês? E como vocês estenderam seus corações para aqueles em necessidade? Vocês cocriaram uma rede energética que está acima da superfície da Terra que é perfeitamente adequada para receber a próxima onda de energias que está chegando agora. Uma onda de energias que vocês convocaram e demonstraram estar prontos para recebê-las. Vocês, o coletivo desperto, fizeram isso de novo. Vocês permitiram que mais energias entrassem. Vocês ancoraram essas energias e as espalharam, e agora é a hora de colher as recompensas. Somos o Conselho Aractoriano e gostamos de nos conectar com você e com todos vocês. Legenda por Sônia E. Legenda por Sônia E. Obrigado.